Obrigado. 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 . 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 E aí 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 o que nós chamamos de reguladores. O que é o que é o que é o que é? O que é o que é? O Oversight and Supervision Department derives its mandate and its instructions from the regulator. O que é o que é? O que é o que é? O que é o que é? 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 Obrigada. ... O que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é? 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 O que é isso? Amém? um point of sale device. Uma empresa que ela vai ter que ver o seu filho você faz o seu filho de Deus. Uma empresa que precisa fazer o seu filho e de sua mãe, ela vai ter que ver o seu filho e você vai ter que ver o seu filho. Você vai ter que ver e ver? O seu filho de Deus é uma empresa. Uma empresa que ela está fechando o seu filho de Deus, ele vai ter que ver. E espero que você tenha que ver. It is the banking system, the trust in the banking system that we have. It is the Bank of South Africa, that WhatsApp group, prepare a file for settlement in Samos. It is the bank of South Africa, that WhatsApp group, prepare a file for settlement in Samos. It is the bank of South Africa. Standard bank is how we can pay finally for the goods that you released for . Those are the two examples. I will make one more example. I will make one more example. I said to school in 825. I will make one more example. So in companies, we have an agreement. I have to make a 25. I have to make a file. I need to make a bank of South Africa. If you make a bank of South Africa, it is not a bank. If you... Then you go to the bank, it is from other banks. It is your account. Outro mechanism, por que estamos aqui hoje. O motivo é o que o sistema de pagamento existe é que o sistema de pagamento é semele-se. Apenas o que é que é que é o que é o que é. Então, a razão por que nós somos aqui hoje é para expandir o que é o que é o que é o que é, e a fazer uma coisa que é, o que é o que é. Apenas como uma língua, o que é o que é, e o que é a palavra que é, o que é, o que é o que é, e também é, e também é importante, mas também é, porque nós não moramos em isolamento. e como é que o sistema de pagamento é e como é que funciona. Obrigado. eu rise to the challenge now that I've explained e-payment system the reason why we're here today the reason the reason so before 2006 I'm not in control of e-accounting is that fair so it's what was discouraging behavior so that you cannot be in control of your account in 2006 the industry the whole payment industry introduced that but that system from 2006 as well we're introducing an authenticated early debit order for example some of yeah I love it when you acknowledge it so e-e-do is that early debit order e-tach-we-fast e-ne-do e-ne-do it's the non-authenticated and then e-authenticated e-e-do e-and-a-do e-and-a-do but from my apologies for music I'm gonna try and be louder but so that is e-and-a-do and from 2006 the industry everybody was working together to where it is now e-thin-i explainer e-e-do and e-don e-example E ele é um homem que eu amo e ele é sua família. Ele não decide, Venha, O que é o que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é? 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 Eu não acredito que você pode pagar um SMS finalmente. Eu não acredito que você não promete a taxa de umando, mas não pregunte seus lábios vol足 mi alcoholic, eu acredito que não tivesse um mensagem threatening to 일�时候. Nós somos os consumidores. Então, como a consumidor, que você não acredita que isso fale em casa aqui. O que é isso? O que é isso? Então, o que está fazendo é o que tem? no caso não tem dinheiro mas não tem dinheiro mas o bisnesse não tem dinheiro mas não tem dinheiro mas não tem dinheiro para o salário mas você não é necessário Logo mashonisa achatikat alkanigui. Ama biznesi, eshukemezeg, a isu bakumisi venez. Izo pindi buyele kutile endokunga biku kututuka e zuen. Ukungeneleleleapo kwaza linkubo ya letebit ota. Patitele linkubo ya letebit oti sahambagagusle. Ababa ma biznesi, bafumani chance manj. O sistema abuso. 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 A little bit older, um mais a bounce. A little bit older, um mais a bounce. Why manjo fane lukokele 120 e bank ex-dala yon. Kulo goyona le 80 randi ingena E aí, E aí, o que você quer dizer, bankini, wau disputa a debit order that has resulted in other debit orders bouncing. A bank must refund you those bank charges. Because as tangene now. Enga malunge lulao asisa muguwa luela. Kukakumanchu. Akukolula ngoba kukono zoluzimali. So pagati kwe zakamozi na mapangi mugu baanoma kaluzele mali. So kulapoke ipangi ngumbuso sikulumisana ne banki sikulumisana ne zakamozi ukuti sizo ilungi sanjani lenda. Ngoba ekkale ni ifibinga nge nangale debit order. Kengenayo lezi 120 apokupa unseko na i payment zizam enzazi yu. Kule yoba le banki ekbe kolekta yiyo e charger for being dishonored. So kulen kubungogo eti if u apsa ufake imali ukolekta kui akkaunti yam FNP ya ze ya bouncer i debit order. U apsa ucharge u FNP imali oku bouncer. U FNP ucharge akum. Kandi kasekase. U apsa kana ilungel luk charge aliyamali. Ngoba menge fanele ukolekti akkaunti niyamu. So kukagu manje u apsa kisikalo sakwe pangini utingi. Zaila kuguri le 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 bank charge by reverse. unayo imfume yokwenza kanjalo ngoba kwa se kaleni u apsa bengafanilangu koleka u. Sele kolega manje SST ngoba ipa ounsile ipatala nangu 120 aika angimpatali yenu 120 ngoba ubungafanilangu ipatile ya kwa se kaleni. So linku boke ihambaga ngane because zeze mali zehambaga ngane and say we are working on this. It might be taking long because issues that have to do with money can be burning issues but we are not going to be tired. We have managed to remove 213 rogue users from the system. And we need to improve in room and I will not undermine that 99 rent matters mas nós vimos uma mudança no número dos usuários de rogues e de rogues. Debit Orders At least Today Máuguwazu guamba Uyo disputa Iba angi Ia itina inkubu Ia account Iguwazu Uba uya oi Cellphone numbers And cellphones Are the power To the new ways Of payments And Abanduba goti Bati ba ula Cellphone Bayogwenza Bautatenye Bangi nze Swim swap And Iba angi Ina kwazu Kumanana we Ukapele sa Izi ndueza Mba rongo Air accounting Utu ya tuya Pela ngoba Iba angi Aina inlela Yo kumanana we So Abanduba I encourage To do Swim swap When your SIM card That is used By your bank You have lost it Otherwise Otherwise Yona nzelele Ipenge Kuluman Ngaw Nga Maka Tasha Today Ipenge Nivile Utizia Vala Ama Pranch So Kuzo Ngaba Inda Uzo Ngena Ukuya Ubuza Uwaya Iself Yako Naga Iself Yako Kutipangi Yako Iti Nina Kue Ngalonda Uke Ndizoyega Uboniswa Abu Ye Ankazele Step By Step Ukuti Irrezep And Now Maw Iwusiye Pankini Uyokuza Lom Kuba Uzbon Agalis Kutu Yawaza Malung Lom Wako Ukuti Mteto Buvile La Uti Ipruzev Pankipale Lom Teto And Boniswa Kame Thank you Thank you Thank you Thank you Unom Introduce Mi Uutindibu I Good Division Within The National Payment System Ibizwa I Policy And Regulation Singa Ma Po Iisa A National Payment System Department Manga Ibega Ngenzela It Kase Swatu Swatu Reserve Bank Act Cone Section A 10 1 C A Reserve Bank Control The Movement Of Fund In South Africa A Bizwa I National Payment System Section In Act Alone Is Not Enough In 1998 The National Payment System Act Was Promulgated So We Use That Piece Of Legislation O Regulator Wankum Untu O Mover In Funds Electronically In South Africa So Section On That National Payment System Act Is Section 12 As Reserve Bank Is Issue The Instrument The Way Is It Is It It Is It It Is A Piece Of Illegal Instrument As If I'm A Bank Stop And Find Ways As A Banking Industry To Stop This Debit Order Abuse To Stop Abantu Who Don't Belong In The National Payment System Taking Funds Illegally From Our Citizens From That Directive The Banking Industry Came Together And Say Okay How Do We Implement This Piece Of Legal Instrument To Direct The Right Way Of Collecting Debit Orders Because There Are Debit Orders That Are Legit Like Our Insurance Policies Our Car Policies Our House Bonds But How Do We Do That If Industry Came Together And They Built A System A Debit Check So If You Take A Policy Or Anything Lately That Means It Is Being Rolled Out As We Speak By Your Banks So After The Directive Banking Industry Came Together This Is Your Creator We Have Other Slides To Explain In Debit Check In All Our When As An Individual Through Any Means I Will Use An Example If Bank Back To Mr. C. To Example If Bank Mr. C. To F.N.P. Is Contact Mr. C. To It It Mandate Like A Sun Lamp We Are Mr. To 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 That Means It Put The Power In Your Hands As The Consumer Because You Must Be In Control Of Who Takes Fund In Your Account So The Industry Is Rolling Out It Debit Check But As Regulators We Can Just Issue A Piece Of Instrument City Industry We Manage To Get Rid Of A Number So Reserve Bank A Prudential Authority Financial Sector Conduct Authority The Consumer Regulator Who Is In The Interest Of Keeping Treating Customers Fairly Came Together And They Issued Letters To Banks I Mean As Regulators They Do It Because They Understand How Important It Is We Issued To My Banks To Say Introduce Labantu Into The System Particularly And If You Realize That Get Them Out Of The System They Not Supposed To Be Collecting Fund Illegally From Customers Accounts And One Of The Initiatives Is Consumer Financial Education Awareness Which Is Why What Powers Do You Have By Monitoring Yon Ginto Yen Zagal Account I Bank I Bank Si Si Wa Instruct I Yo Kuluma Ne South African Banking Risk Information Center Is A B Is A B In A Liste A Lama Rogue Users A B A B B B B B B B Então, isso é o que a banks estão fazendo agora. Então, isso é o que a gente tem duas mãos no chão, antes de fazer a pergunta, três mãos no chão. Mike, por favor. Obrigado. 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 Inayou a complains line. Inayou o que nós chamamos... Não, 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 a line, a telephone line where you can call and report illegal activities. And you don't have to even say your name if you're not comfortable. There is an email on our website where you can report illegal activities and you don't have to divide your details. So to give a lead... Whistleblower. Ei, ama kame... Esngez, bem funuk teta ngalogo y whistleblower. And the financial sector conduct authority, what we call FSCA, So if there's a new scheme that we're not aware of or in the lender debit order, you can whistleblower to the Reserve Bank to get the information. And it's something that it's called consumer awareness that banks must do because u baba mage signale contract, u nento bizwa i client consent where bagbuz guti gitate um information on niga yonana giseben zise for the purpose of marketing. So if mo complete ama forms and then bu client consent, u klika yebo. Uyaba nigela is iraiti o gu share i information yako, no guti aba nyebantu in that group, bagu fonele, bagu tengisele izindu. Ngobe u klike yes. So u mongwa founi abandu bak fonele. Any financial product oy te ngayo, u babu zuguti ipi itlaen consent section. U klike no. Because then information yako, you are in control of it. That's why after you've signed the financial product, u tola, lelo viginje uya fonelewa nonstop. U zubu zuguti batolegan jane ama information. It's because you clicked yes on that client consent form for marketing, ibizwa i marketing. So that's where they get your information. U baba u pende u guti wabu zumbu zoguti, bayazganjan kuti niko lota, e fnp niko lota in. Kunento ebizwa, now I'm stepping into our other six tax regulators, the National Credit Act regulator. In National Credit Bureau, in a malis tiya bongka bantespa kolota. So before u yagwenyi pengu yokoli loun, bapega lapu guti, banga kabantoba kolota, because it's covered under the National Credit Act. Before unigumundu iskolot, melu pegu guti uzosko nana. So most financial institutions have access to that information. But then I think as the regulators, we need to educate abantabagiti more, particularly how do you protect your information. So if you consent and said, hi, nyan nigeli z gumotok tata le information, nyan nigela ban den ban phonela po, e-marketing? Nguk pendu lile ba? Nyan bom. And? Hmm. Hmm. O que é o que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é? 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 Então, a gente tem que fazer isso aqui e lá. Então, a gente tem que fazer isso, porque a gente tem que fazer isso. e que as pessoas estão dormindo, e temos um monte de tempo de dormir, que estamos aqui onde a gente estoura e o que é que a gente não tem que ter onde, e a gente tem que ter que dormir. E depois de um ano, depois de dois anos, as pessoas falam de SMS a gente, que estão sendo estourados. Então, a gente ficou com uma recepção, a gente estava fazendo a gente estava fazendo a gente Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. . . . . Você pode transitar para menos que significa que significa que significa que significa Não podemos ter um registro de compreensão entre o Banco de Reserva e os municípios para dizer que porque você pode construir uma bandeja, autorizar eles que eles possam transitar na carteira de uma bandeja, o número 1. Mas eu tenho certeza que há um regulador que pode regulá-lo, ou que pode regulá-lo novamente. Você é construído no mês e alguém não veio para fazer a leitura da eletricidade. Então você vai pagar R$1.9. Então você tem que pagar R$1.9. Você tem que pagar R$100. Você tem que pagar R$1.9. Você tem que pagar R$1.9. R$1.9. Plus o interesse sobre R$100, que foi baseado na assessoração. O Zotmaosuope existe. 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 O Zotmaosuope não foi suposto a ter interesse porque era um bloco de R$100 based na assessoração. Alguém precisa ter regulá-lo novamente. Obrigada. O Zotmaosuope existe. O Zotmaosuope existe. O Zotmaosuope existe. Seja que é 26 ou 15 anos. O Zotmaosuope existe. de comunicação entre How many questions do we have? We have five. Thank you. Thank you. So the methods that they sit under the National Credit Act and the national credit regulator. Yeah. So encourage . And then advice. But then based on what I, the little I know about credit is financial. When you are financially stranded, approach creditors. And then . And then . And then . Because . Because of that financial distress for those years. So in future . And I think as regulators, is something that we're going to work on. We are working on . When we come to such platforms, are not payments driven. They are in the financial sector driven. So it's a mandate that we are working on to improve . The financial sector conduct authority . The National Credit Act . So as much information that you can get. And I would also like to encourage . to reach out to the NCR . The same thing . If they . So . Yeah. I hope . The only question . AM money transfers. AM 2.5. AM unit 2.5. You want to . Okay. So . If you don't mind we engage . You can't do a transaction . I just need to understand . Yeah. You may have your limit . But the bank in more than 5,000 rents or whatever . Limits on your account . Yes. Yeah. But when you want to transact with the municipality . . . . They say you can't exceed 2.5. But you might find that your utilities . Is more than 2.5. 2.5. Yeah. Now that says I must go to the ATM. Withdraw the money. Then come and pay the municipality. Why that? Why have the technical stupid delay for me? Because I've got money in the account. Okay. . I think you as a customer . . . . No. He's referring to the floor limit of the point of sale device. . 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 Então vou falar que meu limite é porque col фотографiais está muito maior do que o limite. Então, vocês estão falando que estão hoje com geheiria de faz melos de uma formeça e uma epsilon. essa speed point é sete um mundo uma espalha uma gavulha limit I think as a way now you can do EFT, electronic funds transfer on your online banking platform uma gata toda ama banking details so if the bill is 5,000 you go on your online banking we have a niga EFT, a 5,000 therefore so find other smart ways of doing e-payments using your bank and consulting bank the paying platforms have improved tremendously you don't have to be physically there to pay your bill in what they call public recipients almost all municipalities are listed there so that you can do your payment using the app it was the national credit related yeah yeah so so the billing one again this is unfortunately outside our mandate but I do understand the first bill was based on an estimate but because you had a shortfall on an estimate when the eventual actual pay bill is less but you're now liable for interest on a hundred rent that was an estimate and unfortunately I wouldn't say I wouldn't say I don't encourage that I encourage engagement the last question was about e-reserve it was delayed clearing delayed clearing you wanna take a look at that one so lemali is still in your account but i-bandji i-we u-gutu n-i-sebenzi i-we but then sometimes we are i-bona but i-we 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 so it's 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 how the payment system works i-we i-we u-gutu i-sebenzi i-we we spend you then when all the mechanisms happen which means clearing and settlement which take time depending on the payments completely you can pay but then you cannot use it it's reserved because you've spent it it is just it had to it cut physically into your account and then physically yes to to add to what Boniswa is saying in merchants is but he kukune balance it available balance and current balance any merchant i submit every day you submit maybe fridays and that's when the actual collection but the bank reserves and that money is not it's going to be under it's going to be taken from your current and no your current will be more and your available will be less because in this need is got clear issue will be mentioned in mentioned the end the I can bank daily I can skip a day and collect and and that depends on the different packages that merchants would have with their banks okay if you can then the presentation is a more questions how are we on time okay man just if no tata we says cool me you go to it in the land you go run a bit order the food and you take and get in door as get depth as the three come a bit order this is a is a city ma fuma na equal utenga no but and sell the cell phone engine no but and sell the insurance the insurance company if finally it to melee the mandate to your bank and the mandate gets registered only when you receive an sms uti nga yazili so indi benge echo kule kule lola debit order kukuti wena as a customer cheli bank yako direct kukuti ya yazlend and it buchela usan lam ip inel apu ibe nsan lam ote bank yini uvumi luma bistole collector ale mali zshinji lege manji zindo ai pele langa ukuti uchel usan lam kukuti ya vuma i bank yako ma ikenseki ise uba uvumi that is what the debit check system is about ukuti bank yako yi o yi nike imali yako ukuti tinele and it is safe for you to be able to do your business so i bank kukondakte now amat kushama ninzi iso contact on a cellphone layer sms or app where you have to press one you have to press one to accept kukuti ya ya zi let a bit odd or you go into your app et you have new debit check requests accept approve kuse jensu alu omaka ama kushama ninzi again nungum tengi maningi kukuti abateng seli cell phone uteng seli paketji uiboning ati unga ikona le paketji uti maso usugile ulinde ukuti izo ufiga uting ukuti as benga ifun land when you have to authorize you still have a right for services you have not yet consumed to say no if utima laluk ting uti kushama di fun le insurance because abandaba tenk sayo ue as sales person are good people can sell ue moden daleng a hand we tenk and in wondi bu yen vukutang i fun le modu a ham as 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 consumer the control is in your hands if you rethink and realize what the insurance you have a right to stop it so maubamba la cell phone uvuga uzenzela gezandla zako you press no but upu mashuko si zoteta ngo project tembega if utengile truets was tatim basha was koka so my so my so my so my so my he so zindoke sisa mugu zlungi sa ukuti kule kule recovery process he processes ngekabina yo i mvumelo anangu tatile yile yuk kolega machala amakala asele enzi yue ngoba if i power iku ngekalo se ulenzi ile uililima lua kata auzu presser one auzu mpress accept uzu suke futu ngapendu lukengu so senzan jan lapu ngoba si ayazi umnoto wezo u u ko u sesmen nge sile imala yiko so si abolega angoba funeka spatele ikole it spatele ikolo and masak funeka kashalokoka imala yiko but abolekisange mali na abose fanele sabavikele is ipangilombos ukuti bakniki limali abote benzen jan manji ngoba wena ipendu lifon upres no maifon nifika so si zamukusota leyonda abage ukuti kuzakwenze kanjani galeo ubambisa ngezandla sako upegisa ukuti the control is in your hands zilegelele ngezandla zako again we emphasizing it's many ways of saying the control is in your hands don't commit to debts that you cannot afford if you have a sober mind now and you realize and hifun gale say no and but finally the implications are gone insurance cover but finally the process of disputing an illegitimate debit order and cancelling a legitimate debit order we totally policy what yes you do not use the dispute method dispute it that's what dispute says cancelling a debit order because I no longer want the service or I cannot afford the service is a different process so so industry for a good about by a company so good a EEP processor by 7 this a dispute a genuine authorized debit order but if you use the wrong process we have to find a way must not abuse the process when the debit order system started in 2006 we did not know it going to be abused even while we've given you control in your hands don't abuse the system because your right to dispute an illegal debit order so if you raise your hand you can't be banking with EMAS unless it's just a fintech payment banking is a deposit taking institution licensed by the reserve bank if I register license reserve bank and it's taking your money it's illegal banks as a license deposit taking institutions so so it's time you can't get break because you must see in it time it 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 respond she the policy maker is okuluma it yes it is a deposit taking payments it's the movement in South Africa the law says you must be a registered bank according to the banks act for you to participate in this environment of deposit taking and then I spoke about e-national payment system act that act is very prescriptive but currently as is only banks can participate in the national payment system among non banks have to partner with banks so the people in there is also a bank behind to clear and settle things in the payment environment so for it to be participating directly in the payment environment they must come to the reserve bank there's a provision that allows us to designate it it so that it can clear and settle can clear in its own name but still use a bank to settle so it becomes tricky because you deposit taking according to the banks act but among non banks in Wabizawa if they are doing things they are partnering with banks there was a question about VBS if VBS was a participant in the settlement system was a fully fledged participant in the settlement system so time time bank bank zero back on abagangini quit debit check all mutual is in the same group as net bank okay okay yes financial authority in iso teta get illegal schemes Não é perdo-se em caso de Projeto Tembega. Projeto Tembega. Mas o homem não é um problema. Não é um problema. Não é uma pessoa que ele faça. Então, ele não tem uma pessoa que faz mais. Então, ele não tem uma pessoa que faz mais. can we use your information for marketing to our other sister companies and information is a good relationship not a bank and what we call search engines or Bing and you search looking for a car or a stove and you log on onto your facebook the next thing all adverts of stoves are there artificial intelligence and fintech companies are storing your data and studying you and sell it back to you it's a needed discipline we need to fight the carrot i like that we need to fight the carrot i like that and it's only going to take us as consumers to be disciplined technology is moving fast unfortunately and give a good for a china by a corner kutti mongen estolo is the camera a corner and the face recognition and it searches all databases all news feeds and it finds out to go to long and i was told a million years they could find you are a millionaire coming from some country unfortunately that's technology at this point we want to close and we have brought more copies so that and we keep the conversation going we're going to take more questions we're going to stick around for even an hour so that okay so 35 color spindles 35 and we're going to take a look at the tina this is alway before technology born before technology and stop again manje O que é o que é o que é? Então, nós contratamos a construção. A construção é a construção de um centro de Exhibition Center. A gente tem uma advertência, a construção de um trabalho. Então, a construção é a construção de 3.20. A construção de 3.20, você tem que fazer isso. A construção de 3.20, você tem que fazer isso. Então, a construção de 3.20, você tem que fazer isso. A construção de 3.20, você tem que fazer isso. A construção de 3.20, você tem que fazer isso. A construção de 3.20, você tem que fazer isso. Você tem que fazer isso. Então, você tem que fazer isso. A construção de 3.20, você tem que fazer isso. Então, você tem que fazer isso. Você tem que fazer isso. Então, 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 você tem que fazer isso. Você tem que fazer isso. Então, você tem que fazer isso. Então, você tem que fazer isso. Você tem que fazer isso. Então, você tem que fazer isso. Então, você tem que fazer isso. Você tem que fazer isso. Então, você tem que fazer isso. Então, você tem que fazer isso. 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 Tive até 3 semanas, o que você quer dizer 3? Aparece anos antes E ele sabe que eles falam Quando ele não me engano Ele diz que ele não ganha E ela pasa Outra hora de fazer fazer Um Futeu Pond Um Futeu Foi Para ter um Futeu Pond Imanacol Se você não tem um Futeu Pond Um Futeu Pond Um Futeu Foi por 25 anos Ele falou que ele sentou Então, o governo tem que ter insurr em. Depois vem o tempo que o governo disse. O governo tem que sair. Mas o governo tem que ter insurrante. Como podemos continuar a pagar o banco? Mas, a gente tem que pagar o banco. O governo tem que ter insurrante. Mas quem está nos cuidando? Como ninguém importou o estado à sende água com a ver quais vocês estão conectados. A primeira de vocês falou que era uma espécieira ter uma espécieira, e lhes disse, se ficam nos engaços dessus doohn nước, muitas vezes os jivemos? Então houve uma espécie na sua recepção. Comprño-lhe. Obrigado. Isso é certo. Como o estado Digital Jovels coração, O que é a gente? Eu não gostaria de comentar sobre o que eu disse. Eu não gostaria de falar sem as pessoas. Eu não gostaria de falar, eu acho que nós vamos para o celular. Ele usou o celular. Ele não gostaria de dizer. O fonello abandu, bagu taisela, usu ya tengu. Oresbili, iabonanje, i date of birth, nge teknoloji yamanje, i kipa, i ID number yako. O mundu, i date of birth, i confirm, kwi cell phone, iek phone, nge, 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 nge. Oresbili, iak phone, nge, 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 nge. Oresbili, Obrigado. 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 E aí O que é isso? O que é o que é o que é? ... ... ... ... ... ... Eu não sei por 10 anos. Eu não sei por você. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu só estou. Eu estou a 10,000. E aí 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 E aí